Meu Coração Por que Tu me veste a brilhar, por que Tu me veste a brilhar, por que Tu me veste a brilhar. Por que Tu me veste a brilhar, por que Tu me veste a brilhar, por que Tu me veste a brilhar. Por que Tu me veste a brilhar, 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 por que Tu me veste a brilhar. Porque tudo que veste muda-me Me veste para mim Atenção, minha saúde Minha saúde é para ti Sim, Jesus, minha saúde é física Minha saúde é psicológica Minha saúde é espiritual O que livra você Minha saúde é para ti Quero ouvir você Porque tu me desce a vida Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o caminho Me desce o amor Porque tu me desce a vida Porque tu me desce o caminho Porque tu me desce o caminho E muito amor E é por isso que nós estamos aqui Jesus O que renovamos o teu amor Eu te entrego as minhas mãos Porque tu me desce o caminho Eu te entrego a minha voz O meu canto E te peço o teu amor E te peço o meu amor E te peço o meu amor E te peço o meu amor Eu te peço o meu amor Eu te peço o meu amor E te peço o meu amor E te peço o meu amor Eu te peço o meu amor E te peço o meu amor E te peço o meu amor para te receber. Seja feliz, receba o carinho, as orações e um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Um abraço fraterno da Colóquia São Judas da Lua. Amém. Aplausos 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 Aplausos